Uhuuu! 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 Bom, a gente vai fazer a abertura do Guilherme Del, a obra. A abertura é essa que antigamente serve para acalmar a batalha. Essa música teve tanto impacto, que se tornou a mais importante da própria obra, a mais conhecida. Obrigado. E aí Tchau. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL